Olho no dia das crianças que está chegando, os empresários estão apostando e auto. Nas vitrines, mais variedades de produtos e opções de pagamento. Mesmo assim, tem gente que faz questão de economizar e pesquisa muito antes de fechar o negócio. Veja aí. O Nicolas foi para a loja de brinquedos com uma recomendação. O presente não podia passar de 100 reais, mas o que ele gostou era quase o dobro. Quanto é esse aqui? O valor desse ele está R$ 199,99. Meu Deus do céu. Eu estou escrevendo uma outra pressão. A mãe Irassema não abre mão da pesquisa de preços e costuma comprar o presente sempre com antecedência. Eu pesquiso bastante primeiro. Pesquiso bastante e onde for mais encontra eu compro. Porque sempre na semana das crianças cresce tudo. O preço sobe tudo. Assim como as crianças, o comércio aguarda a data com expectativa. Nessa loja, as caixas com mais de 5 mil brinquedos para reforçar o estoque já chegaram. A gente está bem otimista com essa chegada do dia das crianças. A gente modificou um pouco a estrutura da loja. A gente procurou otimizar algumas funções com itens de qualidade, treinamentos de funcionários. Reformulamos a nossa margem de lucro. Exatamente para isso, para tentar atrair mais clientes. Uma pesquisa da Associação Comercial do Paraná revelou que 45% dos empresários estão mais otimistas com as vendas. Já que no ano passado houve queda real de 12% no faturamento. Mas há motivos para acreditar em um cenário melhor. Dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, será um ano muito melhor de presentes do que foi o ano passado. Porque tivemos uma queda de inflação, nós tivemos uma pequena retomada dos empregos, nós tivemos a liberação do fundo de garantia, que fez com que as famílias cumprissem com as suas obrigações que estavam em atraso. Então, a criança hoje, com certeza, será muito bem presenteada. Além de vendas melhores, os comerciantes também esperam vender presentes mais caros nesse ano. E a pesquisa confirmou que a intenção dos consumidores é gastar em média 111 reais com o presente. O que dá em torno de 8% a mais do que em 2016. Brinquedos, roupas e eletrônicos aparecem entre as preferências. E quase metade dos consumidores pretende pagar a vista. Para ao mesmo tempo equilibrar o orçamento e fazer a alegria da criançada. Porque coração de vó é maior que coração de mãe. Não resiste? Não, não resiste, não resiste.